Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram a semana? Olha, a coisa tá tão feia pra Jair Bolsonaro que os artistas estão fazendo live pra esclarecer que não apoiam o governo, assim, só por via das dúvidas. Porque ser chamado de bolsominion hoje em dia é ofensivo, né? É duro. É que nem ter uma foto no Instagram de Regina Duarte, queimação de filme. Foi isso que aconteceu com o Seu Jorge essa semana, a gente vai falar sobre isso no vídeo e outras coisas mais. Aliás, antes de começar, ou melhor, de continuar, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. A gente tá preparando uma entrevista que eu acho que vocês vão gostar muito, então é bom estar com o sininho das notificações ativo pra você não perder, beleza? Só pra relembrar também que você pode se tornar um membro fixo aqui do canal, membro oficialmente da família do ICM e ajudar o canal a continuar produzindo mídia alternativa. Então, se você apoia a mídia alternativa, se você se considera um progressista e você quer contribuir de forma mais efetiva, você pode se tornar um membro do canal. Além de contribuir, você vai ter outras recompensas muito bacanas, tipo lives exclusivas, emojis, enfim. Agradinhos que a gente prepara pra as pessoas que realmente apoiam o nosso trabalho. Bem, Seu Jorge se envolveu numa polêmica essa semana, foi parar até nos trending tops do Twitter, porque foi chamado de Bolsominion. E aí ele foi esclarecer o boato numa live, mais do que rápido, né? Claro, quem quer ser associado a esse homem, dizendo que jamais apoiou o governo Bolsonaro e que sem condições de apoiar. Não tá errado. Agora, o que deu origem a esse boato e essa polêmica toda, foi a colocação mal intencionada de uma fala de Seu Jorge na época da eleição de Bolsonaro. Essas matérias, elas diziam, sempre em destaque no título, ou as aspas, que diziam que Seu Jorge dizia que tava aguardando pra ver o que o Bolsonaro faria no governo. Como se ele depositasse alguma expectativa ou tivesse, de alguma forma, torcendo pelo governo. E aí isso foi suficiente pra chamarem o cara de Bolsominion, óbvio. E nessa live ele esclareceu, falou que nunca apoiou o governo e deu outras explicações também sobre essa fala dessa época. Ele disse assim, eu não ia criticar uma coisa que não dava pra fazer crítica. Falei que era cedo pra dizer, eu não tinha nada pra dizer. Eu tinha acabado de chegar no país também, não acompanhei o processo, acompanhei de longe. Estava mixando um disco nos Estados Unidos durante toda a eleição. Foi uma tristeza. Fiz campanha contra, lutei buscando voto. Contra Bolsonaro, no caso, né? Ou seja, tinha que esperar ele fazer mais merda pra poder criticar. Porque não tinha nada pra criticar Bolsonaro nessa época. Desculpa, Seu Jorge. Mas aí tem duas coisas. A primeira é que a gente vive num mundo de muita tensão política. A gente vive num país, sobretudo, de muita tensão política. Então não dá pra não se posicionar se você é um artista, sabe? Eu acho. Tem que se posicionar e tem que se posicionar a tempo. Porque senão é claro que o público vai cobrar. E assim, sempre houve elementos pra criticar Bolsonaro. Desde que ele era deputado. A campanha em si já é um elemento pra criticar, sabe? Depois que ele foi eleito foi só ladeira abaixo. Mas já existiam motivos pra criticar o presidente? Sim, a questão é até que ponto deixar aí até que você se posicione, né? Até que ponto negociar isso. Acho que a questão aí é essa. Por outro lado, essa cultura do cancelamento que a gente tem na internet, sabe? Eu acho que ela é muito agressiva. Ela não é producente. Essa coisa de pegar o que o outro disse e transformar num motivo de linchamento, de rechaço, de cancelamento. Sei lá o quê. Sei lá quais outros termos você tem usado pra falar disso. Mas, gente, é muito quinta série, sabe? Tipo, ah, ele falou isso. Então ele é bolsominho. Não vou mais falar com ele. Não anda comigo no recreio que eu não vou me misturar. Sabe? Ninguém ganha nada com isso. Como diria a nossa Dilma. Quem vai ganhar ou vai perder. Todo mundo vai perder. Eu gosto sempre de citar essa frase. Ninguém ganha nada com isso. É só birra, sabe? Pirraça. Que é a última coisa que a gente precisa no momento. Aí ele disse também que na época das eleições, apesar de estar fora do país, apoiou o Ciro. Escreveu assim, não briguem entre vocês porque eu estou contra. Eu sou contra esse homem. Eu sou Ciro, gente. Sou outra cabeça. É. Seu Jorge tava nos Estados Unidos. Ciro tava na França. E é isso. Eles combinam muito bem. Gostar de estar ausente, né? Desculpa, fãs de Ciro e de Seu Jorge. Mas eu não poderia deixar de fazer esse comentário. Eu acho que aqui tem mais fãs de Ciro do que de Seu Jorge, viu? Mas tudo bem. Aliás, por falar em fazer esse comentário e não poder deixar de fazer esse comentário, eu vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários o que é que vocês acham dessa coisa de cancelar. De linchamento virtual. Vocês acham que funciona? Eu particularmente acho que não funciona. Mas vamos colocar esse debate aqui. Beleza? E toda quinta tem vídeo novo. Fica ligado aí. Ativa o sininho pra isso. E em breve essa entrevista. Surprise. Tchau, gente. Fique em casa se possível. Beijo.